O que eu vou te revelar aqui, você tá proibida de compartilhar com amiguinhos, com parentes. O que Deus vai te falar aqui agora, você não pode, o Senhor manda eu te dizer não fale, não comente, e por favor não revele pra ninguém até antes da data que eu vou te passar aqui. Porque quando você entrou nessa revelação, Deus me mostrou uma data, e era na sua vida. Só que ao mesmo instante que Deus me mostrou a data, o Senhor disse, diga minha filha pra não revelar, nem pra amigos e nem pra parentes, e eu vou te dizer o porquê, viu? Tem parente seu, que tá falando de você, e não é coisa boa não. Tem amiguinha sua que ouve da tua boca e na mesma hora vai falar com outras pessoas. Tô todinha arrepiada, porque chegou o momento de você tomar uma decisão, tomar a atitude que vai mudar o teu futuro. Eu gosto de uma frase que diz, se você não lutar pelo futuro que você quer, você deve aceitar o futuro que vier. Me escuta. O dia que Deus me mostrou aqui tá próximo. O dia que Deus me mostrou aqui tá perto. E vai ser um dia que vai começar a mudar a tua história. Eu quero antes de qualquer coisa que você coloque teu nome nos comentários pra eu tá orando por você. Pra eu tá clamando e intercedendo a Deus por você. Você vai clicar no coraçãozinho pra fortalecer o meu perfil. Uma estrelinha, um presentinho pra me impulsionar, me ajudar a manter minha página ativa. O Senhor me revelava até o dia 30 de junho. Eu vi ali entre 29 e 30 de junho. Final desse mês. Sendo mais específico, a última semana desse mês. Os últimos dias desse mês. Eu vi a Deus trazendo ali uma grande novidade. Eu vi a Deus trazendo ali uma grande novidade. Eu vi a Deus trazendo um projeto de Deus muito grande pra tua vida. Um projeto assim avassalador do bem. Algo muito produtivo. Algo muito assertivo. Algo muito concreto. Calamandio, Ravasúria. Aquilo que pra você pareceu improvável. Aquilo que pra você pareceu impossível. Aquilo que pra você pareceu Até os dias atuais, algo que nunca ia dar certo. O Senhor tá dizendo, se prepara pra começar a viver. Eu vi o mês de julho começando e você assim, muito bem. Mas muito bem mesmo. Só que Deus tá dizendo que ele vai começar a filtrar. Eu vi a balançando assim. Como se fosse uma árvore pra tirar tudo quanto é tipo de fruto ruim. Deus vai tirar do teu lado pessoas que dizem ser amigas, mas fazem picuinhas de você. Deus vai abrir o seu olho de parente que olha pra você, mas não acredita no teu potencial. Só que Deus tá dizendo, não dê ouvido pra o que eles vão dizer. Dê ouvido pro que eu tô te falando. Porque a tua história tá prestes a começar a mudar. Diz o Senhor. Declara, eu tomo posse em nome de Jesus.